O que você me pede, eu não posso fazer Assim você me perde, eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode, eu não vou te pedir O que você não quer, eu não quero insistir Diga a verdade, dou ou quem doer, doer sangue E me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe, impossível te encontrar Mas quando o leão é bom Toda noite é noite de luar No táxi que me trouxe até aqui Bob Marley me dava razão As últimas de esporte, hora certa Crime e religião Na verdade nada É uma palavra esperando tradução Toda vez que falta a luz Toda vez que algo nos falta O invisível nos salta aos olhos É um salto no escuro É um salto no escuro da piscina O fogo ilumina muito Por muito pouco tempo E muito pouco tempo o fogo apaga tudo Tudo dia vira luz Mas toda vez que falta a luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu coro Que caía Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Nada aquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha E parecia que era minha Aquela solidão Conheci uma guria Que eu já conhecia De outros carnavais Com outras fantasias Ela apareceu E parecia tão sozinha E parecia que era minha Aquela solidão Muito obrigado Amor 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 Obrigado.